Juliana, os impactos desse calote bilionário, eles podem crescer e afetar a nossa economia a risco de empurrar o país já em desaceleração para um processo de recessão? O impacto, sem dúvidas, pode aparecer sim. A gente está falando de 44 mil pessoas que trabalham na Americanas, nessa empresa, mas para além disso, a gente está ali vendo inúmeros pequenos vendedores que utilizavam Americanas como uma vitrine e esses certamente já estão sendo impactados, porque existe um impacto indireto já acontecendo, muita gente não querendo colocar mais seu produto ali, muita gente não comprando mais da Americanas, então acho que já tem esse impacto, sem dúvida, na praça e isso realmente preocupa. A gente está falando de 44 mil pessoas diretamente impactadas, então são provavelmente 44 mil milhares que vão ter menos renda, que já devem estar sentindo esse efeito. A gente só tem que tomar bastante cuidado para não achar que uma eventual desaceleração de toda a economia é causada por esse caso. Isso só pode colocar um tempero um pouco mais azedo ali dentro da história. Agora, um cenário mais grave, abriria espaço para a queda dos juros, por exemplo, num futuro próximo? A desaceleração em si já é um elemento que pode abrir esse espaço para a queda dos juros. A gente já tem visto uma desaceleração em consumo, que já está em curso, então essa desaceleração em si, ela já pode começar a trazer uma sensação de uma possível queda de juros. Mas são muitos elementos que estão em cima dessa mesa para a gente definir o copom. Não são só esses elementos de desaceleração, o copom sempre pondera muito bem quais são os riscos fiscais dentro também dos riscos inflacionários que a economia tem. Aparentemente, existe aí um espaço se abrindo para uma eventual redução. Talvez o caso da Americanas e essa progressão que provavelmente vai acontecer nos próximos períodos, se eventualmente esses 44 mil trabalhadores forem mesmo desligados e o impacto que isso traz na economia, pode fazer com que esse cenário só se acentue. E por que o caso da Americanas, só para a gente finalizar, foi parar no Congresso, Sérgio? Por que, enfim, porque o deputado Fufuca, que não se perca pelo nome, resolveu arrumar ali uma luzes da ribalta para aparecer, porque a CPI obviamente não é um instrumento adequado para verificar isso. O que me preocupa no caso das Americanas é que não é um caso isolado no varejo e os bancos estão retraindo o crédito, estão fazendo provisão nos seus balanços em volumes muito expressivos. A grande exposição às Americanas é dos bancos privados, não é um caso isolado. Isso sim, um aperto mais forte no crédito pode levar a uma desaceleração imprevista da economia, maior do que se prevê, o que pode levar o Banco Central a ter que levar de fato isso em consideração nas suas decisões sobre taxa de juros básica.